Bom dia, bom dia, bom dia galera, fazendo barulho aqui o Rollercoin, vou ficar aí com esse negócio ali, ai, 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 bom dia galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo do projeto Banco Hold Cripto na lista dos airdrops, sem seu próprio banco, sua futura fonte de renda aqui você tem sucesso. Galera, vou tentar fazer aqui rapidinho a vinheta, né, sem passar muito tempo, só duas batidas aí. Já foi galera, a gente não vai perder tempo, então esse projeto aqui é o projeto, é o airdrop, né, do Uni a Swap. Bom, eu me inscrevi nele, né, cada um sabe o que faz, de repente pode ser uma coisa boa, tem muita gente falando bem e muita gente falando mal, né, eu me inscrevi nele, bora ver. Esse rapaz aqui é o Pato, se eu não me engano, Lucas Soares com o Pato. A gente tá com airdrop, eu acho que é o melhor que a gente já trouxe aqui no canal, então fica ligado, não perde nada desse vídeo, fica até o final para você não perder esse airdrop que tá incrível. Fala família, me chamo Lucas Soares, mais conhecido como o Pato, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu acho que é o melhor airdrop que a gente já trouxe aqui, então fica ligado, eu vou para a tela do meu computador que esse vídeo vai ser bem rápido para você. Aqui já na tela do meu computador, o nome do airdrop é a Unia, beleza? Vai ter a tela em japonês aqui, mas você coloca para português. Você só precisa de duas coisas aqui, que é um navegador, né, seja ele do celular ou do seu computador, e uma carteira Ethereum, pode ser a Metamask, pode ser a Threshold, beleza? A gente vai fazer aqui da Threshold, vou mostrar para vocês o passo a passo. Vou deixar o link na descrição, né, como sempre. A gente vai passar rapidamente aqui por esse airdrop, esse airdrop aqui não vai ficar muito tempo, né, são apenas 100 mil tokens, né, que ele vai ser distribuído. Então, quem chegar primeiro vai beber água limpa, né, vai receber o airdrop, beleza? Aqui tem algumas informações, é um airdrop, né, é um token de protocolo DeFi, e aqui ele tem uma trava, né, que são 300 tokens por pessoa, né, você pode indicar pessoas, a cada pessoa que você indica, você ganha 10 unidades de moedas de token, e você não pode ultrapassar as 300 moedas, beleza? Então a gente vai fazer aqui bem rapidinho, a gente, logo no início desse airdrop aqui, né, aqui tem todas as informações, eu vou deixar para vocês aí, é um projeto muito interessante, é o projeto da Uniswap até, a gente vai colocar aqui participar do projeto, tá? Logo quando você coloca aí para português, aqui você pode colocar também, né, se você quiser, vai facilitar, o idioma você pode botar aqui português. Como eu falei para vocês aqui, né, são apenas 100 mil tokens, né, que vão ser distribuídos aí nesse airdrop, então corre para fazer, beleza? Eu vou ensinar aqui para vocês, já direto ao ponto de como fazer. Aqui são 5 dias que esse airdrop vai ficar no ar, né, pode sair do ar antes, porque a quantidade de tokens pode passar, então eles vão encerrar, beleza? Vamos lá, a gente vai abrir a carteira aqui da Metamask, que já está aberta aqui, Metamask não, da Trust Wallet, a gente vai chegar aqui, tá? Vai copiar o link da carteira Ethereum, né, porque essa é a moeda de protocolo Ethereum, deixa eu colocar aqui receber, copiar o link da carteira, vai colocar aqui, endereço de Ethereum, vai colocar enviar. Enviando aqui, já vai mostrar seu saldo de 1 e ação 10 que você tem, número de convites, você não tem nenhum, a gente não tem nenhum, porque não convidou ninguém ainda, recompensa para o convite, a gente tem 10. Caso você queira compartilhar esse airdrop com um amigo, né, com o seu link de convite, é só pegar aqui o link de convite e mandar para essa pessoa, essa pessoa vai fazer a mesma coisa, ela só precisa de uma carteira Ethereum, tá? E aqui como eu falei para você, copie e compartilhe seu link do projeto, tá? Logo quando você coloca aí para português, aqui você pode colocar também, né, se você quiser, para facilitar, o idioma você pode botar aqui português. Como eu falei para vocês aqui, né, são apenas 100 mil tokens, né, que vão ser distribuídos aí nesse airdrop, então corre para fazer, beleza? Eu vou ensinar aqui para você, já direto ao ponto de como fazer. Aqui são 5 dias que esse airdrop vai ficar no ar, né, pode sair do ar antes, porque a quantidade de tokens pode passar, então eles vão encerrar, beleza? Vamos lá. Galera, eu voltei porque eu estou vendo que a voz dele não está fazendo sincronia com o vídeo, né, bora ver se dá uma, não sei se é um bug, eu acho que eu, não sei, deve ser um bug, bora ver. A gente vai abrir a carteira aqui da Metamask, que já está aberta aqui, Metamask não, da Trust Wallet, a gente vai chegar aqui, tá? Vai copiar o link da carteira Ethereum, né, porque essa é a moeda de protocolo Ethereum, a gente vai colocar aqui receber, copiar o link da carteira, vai colocar aqui endereço de Ethereum, vai colocar enviar. Enviando aqui, já vai mostrar seu saldo de 1, são 10 que você tem, número de convites, você não tem nenhum, a gente não tem nenhum, porque não convida ninguém ainda, recompensa por 20, a gente tem 10. Caso você queira compartilhar esse AirDrop com um amigo, né, com o seu link de convite, é só pegar aqui o link de convite e mandar para essa pessoa, essa pessoa vai fazer a mesma coisa, ela só precisa de uma carteira Ethereum, tá? E aqui, como eu falei para você, copie e compartilhe o seu link, você e o convidado serão recompensados com 10 unhas, o máximo de pessoas que você pode convidar para esse AirDrop por pessoa é 30, no caso 300 unhas você vai receber. Ah, Soares, como é que eu faço para poder sacar essas unhas? É só colocar aqui, ó, extrair, você vai colocar extrair, vai colocar a quantidade que você quer, aqui a gente tem 10, vai colocar determinar, ok, e ela já vai aparecer aqui, tá? Ela vai aparecer aqui, ó, embaixo, foi analisado após o final do AirDrop, as moedas serão jogadas sequencialmente na sua carteira, beleza? Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, é um vídeo bem rápido, bem simples para você aí, tá pegando esse AirDrop, é um AirDrop aí que vai valorizar bastante, né, 5 dias apenas para você, tá pegando esse AirDrop aí, beleza? Tamo junto, compartilha esse vídeo, dê seu like, fica com Deus. Eu dei o like. Bom, o que estava fazendo barulho é esse daqui, galera, o Rollercoin, né, eu estou fazendo, estou jogando aqui porque eu vi o rapaz lá que eu sigo jogar e sacar 400 Doddcoin e aí tem uns joguinhos bem bacaninhos aqui, mano, tá bom? E eu acho que vai dar para me sacar, parece ser um negócio sério, né, brasileiro, tudo que é brasileiro tem que fazer um pouquinho mais de atenção, né? Eu fiz o Focete, já assumiu o Focete, quem tinha indicado era brasileiro, esse daqui eu acho que é americano. Pois é, deixa eu falar uma coisa sobre os canais que eu vejo, né, por exemplo, aqui, 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 YouTube. Tem duas pessoas que eu sigo, que é esse daqui, ó, esse rapaz aqui, que eu sigo mais, né, e, francamente, galera, só esse cara aqui do investimento, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Investimentos. Mano, eu estou querendo, eu estou querendo fazer cada dia um vídeo, cada dia um vídeo. Os vídeos que ele conseguiu, ele manda o vídeo para cima, eu não estou conseguindo, olha, minha internet não está me ajudando. E o cara tem vídeo demais, tem mais um cara aí que eu sigo, eu não estou dando conta, galera. Eu estou feliz porque eu estou segurando vários tokens, mas eu queria compartilhar mais, mesmo porque eu ia ganhar mais com referência, né, minha internet não está me ajudando. Mas eu vou fazer o máximo, galera, vou fazer o máximo, tá bom? Então era isso, né? Vamos que vamos, tamo junto. Bora ver se você roda essa vinheta medona aqui, que eu nunca quero rodar essa sacana. Acho que está indisponível. Ah, se lascar, rapaz. Como é que pode um negócio desse? A vinheta chata. Bora ver se eu consigo. Não, tem ele 10 minutos, dá para a gente ir de boa. Com estrela. Com estrela. Vai, 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 vai. Vai. Olha. Vai, rapaz. Vai ou não vai? Vai estar de sacanagem, né, cara? Eu não sei para que eu pago internet, não. Com galera sem vinheta, né? O vídeo está se acabando por aqui, em 10 minutos. Um abraço no coração. Deixe seu like, se você puder. Olha, olha a vinheta. Rapaz, essa vinheta é muito sem futuro, não. Ó, parou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração. Família, bancou. O playlist dos erros. Tchau.